O imóvel em destaque esta semana fica em Birre, no Conselho de Cascais. Trata-se de uma moradia com um traço arquitetónico contemporâneo e duas piscinas. O desenho da casa inclui envidraçados que permitem a entrada de luz natural no espaço e potenciam uma simbiose entre o interior e a exterior. Construída em 2010, esta habitação espaçosa está dividida em três pisos. No piso zero fica a parte social com sala de estar com lareira, sala de jantar, escritório e cozinha. Subindo um pouco e já no piso superior, encontra-se a zona privada. Aqui, a peça central é a master suite com um walk-in closet, casa de banho e sala de estar. Ainda nesta parte da casa, encontram-se mais espaços de dormir. O piso menos um é dedicado ao entretenimento e lazer, com sala de estar e de jogos, sala de cinema, ginásio, jacuzzi, sauna, banho turco e piscina interior aquecida. No exterior surge mais uma piscina e zona de refeições. A esta casa não falta ainda a proximidade de praias. É um local para viver e desfrutar do melhor da vida. Música